O AgroLink está aqui no estande da Zoetis e eu vou conversar com o Cleoci a respeito dos lançamentos que a empresa trouxe aqui para o show rural 2017. A Zoetis tem no seu histórico sempre procurar ter produtos novos, lançamentos que atendam ao mercado e para o show rural a gente focou em três áreas de atuação da Zoetis muito forte. É a prevenção com a vacina, a gente trouxe uma vacina, a Enforce 3, é uma vacina única no mercado, uma vacina intranasal para prevenção de pneumonia. Tem um produto para tratamento de mastite que é para vaca seca, o Spectramast DC. E a gente tem trabalhado muito forte o Clarified que é um serviço de avaliação genética da Zoetis apoiado em marcador molecular e apoiado na genômica. Muito bem, explica para o nosso telespectador aqui do AgroLink como que funciona esse serviço de genômica. Bom, hoje a gente tem a possibilidade com o advento da genômica, a gente tem a possibilidade de apenas com um pelo do animal, assim que ele nasce a gente já ter a predição genética desse animal, como ele será para a produção de leite, como ele será para a vida produtiva, como ele se comportará geneticamente, o potencial genético desse animal, e a gente consegue isso muito cedo. Desde um dia de vida do animal, a gente já consegue prever esse futuro e tomar a melhor decisão com essas informações. Muito bem. Bom, Clússi, muito obrigado pelas novidades que tu trouxe aqui. A gente te agradece e vamos continuar conversando. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade e vamos sim continuar conversando, estamos sempre à disposição. A Zoetis se coloca sempre à disposição.